Música Hoje é dia de falar de blusas direto aqui da Uber. Afinal, a blusa, tu tem várias blusinhas, tu tem muitas produções, né? É verdade, a troca muda tudo completamente, uma saída na calça, né? Sem dúvida. Então vamos mostrar todos os lançamentos. Olha que linda! Olha que amor essa flor. É um cetim na frente, atrás é malha. E ela fica bonita com uma calça jeans, com uma saia lápis, com tudo. E depois os blazers, um colete. Adorei. Essa aqui é uma graça também, olha a Karen. Tem essa sobreposição. Ela é mais encorpadinha essa aqui, não é? É, mais encorpada. E tem essa sobreposição, parece outra blusinha. Sim, parece uma camisinha de baixo. Essa aqui tem essa flor também, olha. Com mostarda. Essa aqui também é a mesma. Só que em preto, com fundo preto. Preta com fundo. Essa aqui é dessa mesma marca aqui, tá? Tá. E essa aí é da outra com branco. Essa estampa de lãs tá linda. Linda, né? Essa aqui também é uma outra bem básica, olha que amor. Também. Preto de branco, que é um tipo clássico. Malha atrás. Olha que linda essa aqui. Eu acho linda. Parece na maior que aqui, né? Olha que linda mesmo. Toda em marca, setinha na frente. E aqui tem umas estampadas, que são super gostosas. A malha é muito boa. Olha que delícia. Ai, que delícia. E tu viu que cor interessante? É interessante. É um bordô, que antes chamava com marsala. E o azul maninho. Que é pra mudar um pouquinho. Que fica super chique. Fica super chique, né? Essa aqui também é muito bonita. Olha que linda. Mistura umas estampas. Uma delícia também essa malha. É. Tu vê que se tu usar ela por dentro, tu parece que tá com uma blusa. Exatamente. Tu usa ela por fora, tu tem outra blusa. Tu viu que graça isso aqui? São uns pássaros. Lindo. Lindo. Adorei. Parece umas folhas, mas são uns pássaros. Essa aqui também eu acho super bonita. Olha que linda. Ai, bem colorida. Ai, que linda. Bem colorida. Essa aqui nós tínhamos vestido. Tá linda, essa eu adorei. Muito linda. Essa outra estampa também, bem borradona, que é linda. Olha. Bem nas cores que a gente tem. Eu amo uma estampa assim. Assim, não é? Eu acho que tu viu que entra com verde, com marinha. Não, tá linda. Adorei essa blusa. Essa aqui também fica mais ou menos nos mesmos tons, ó. Também é uma estampa mais pouca proposta. Outra proposta, mas da mesma malha. E pra terminar, uma bem básica. Mas que eu acho um charme. Que a gente ama e que não é tão básica, porque ela tem esses botõezinhos aqui. Isso aqui tu põe um lenço, põe um colar. Tu tá super linda. Essa aqui tem que ser obrigatória, não é? Exatamente. E você, veste do 44 ao 54, tem que vir aqui, não é? Tem que vir aqui. E aproveitar essas blusinhas que tem essas. Tem muito mais. Porque a blusinha, ela é um grande colar. E tem que aproveitar no início da coleção, né? Com certeza. Porque já tem a grade, tem conumeração completa. Então, apareçam por aqui. É isso aí. É o Uberfica 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente quer todo mundo aqui.